Então nós queremos convidar, em nome da equipe municipal da Emater, a todos os produtores, alguém que tem afinidade à área de vinicultura, então de produção de vinhos e também de produção de videiras. Então nós estaremos realizando no dia 24 de janeiro agora, então na próxima sexta-feira, uma tarde de campo na propriedade da dona Silvana Endes e do seu Paulo, na localidade de Pesamilho, no interior aqui de Lagoa Vermelha, uma tarde de campo específica sobre produção de videiras em sistema de espaldeira e também sobre produção de vinhos artesanais. Então teremos três estações na propriedade, onde uma, o colega Wilson Nadim, engenheiro agrônomo da Emater, vai falar sobre o sistema de produção de videiras, um sistema coberto, que é uma inovação aí no município, onde são videiras para produção de vinhos finos, que nós temos aqui no município, mas serve de um modo geral para qualquer tipo de videira, desde a implantação, os tratos culturais, o sistema de poda, de raleio, então produtores interessados nessa área. Teremos uma outra estação, onde eu vou falar sobre a produção de vinhos artesanais, o que alguns segredos no processo de produção do vinho artesanal, digamos, desde a colheita da uva até o preparo, a trasfega e até a comercialização desse produto. Então a gente vai tratar numa estação especificamente sobre produção de vinhos, e a colega Denise, também extensionista rural da Emater, vai falar sobre a organização de propriedades, de você ter uma propriedade que chame a atenção também para uma pessoa de fora, que possa entrar com uma forma turística, e acabar comprando algum produto da propriedade, consumindo esse vinho, e também a gente, digamos, ornamentar a propriedade como um todo, e isso vai fazer com que a família também tenha mais qualidade de vida, se sinta bem, e goste do local onde reside. Então serão três estações, fica aí o convite a todos que tiverem interesse sobre a vitivinicultura, produção de videiras, e sobre ornamentação de propriedades, paisagismo, nesse sentido.